Música Estamos de volta Eita, quase que eu embolei aqui A língua quebra o pedaço Estamos de volta com o nosso programa Visão Social e como eu disse Eu vou responder a Marta Carvalho De Pindamonhangaba Pindamonhangaba São Paulo Estou com 34 anos E não consigo firmar um relacionamento Para casamento Dizem que sou bonita, estudei Engenharia, trabalho Tenho amigos, mas só me aparece Homem que não quer namorar sério Essa coisa de casar A gente já vem com planejamento do lado espiritual Ô Bartha Primeiro você tem que sair do foco Que a questão é sua Não é, essa questão é uma questão Que está acontecendo no mundo Bauman Você lê a Amor Líquido Não é, do polonês Bauman É um livrinho fácil de leitura Muito tranquilo Que você vai ver As pessoas estão num relacionamento líquido As pessoas não querem nada concreto É um momento do derretimento É um momento do derretimento Do derretimento De tudo que pode parecer Transparecer Efetividade, concretude Ok? Então o foco não é a questão sua Alivia essa ansiedade Porque se você quer Você terá Você terá Alguém vai sintonizar aí na sua estação emocional E vai efetivar Então é uma questão de tempo Fique tranquila Olha Planejamento Compromisso espiritual Planejamento É apenas Digamos assim Possibilidades Que você poderá seguir ou não Porque você tem um livre-arbítrio Então você teve o planejamento De não casar Você pode de repente Querer modificar esse planejamento E casar As pessoas modificam o tempo todo Não é? Você veja ninguém Vem com o planejamento De matar uma outra pessoa E lá Na fúria No descontrole Mata Não é? Então muda o planejamento Assim como há essa mudança Para As tragédias Há também para os grandes feitos E realizações Está entendendo Marta? Então Eu percebo que você está com foco em você Quando a questão Está geral E Alivia aí a ansiedade Que você vai ver Que alguém vai sintonizar Tá bom? Um abraço Anônima É da Baixada Fluminense Do Rio de Janeiro Vivo refém Na comunidade Onde moro Traficantes Dão as ordens E ninguém Pode falar Nada Sei que é difícil Mudar de onde moro Na comunidade Porque não tenho Renda para isso Mas me deu Uma palavra de esperança Tenho três filhos Filhos e uma filha Já adultos Anônima Seus filhos estão bem Com princípios Alinhados Ao comportamento Que você Talhou Neles Eu espero que sim Então vou ser uma vitoriosa Você pode estar Nessa comunidade Mas está sendo Uma vitoriosa Mas olha Muitas vezes Não estou achando Que é seu caso A gente se acomoda Um pouco Será que você não tem Condições mesmo De sair daí Até para um lugar Mais distante Mas para você Ter paz Será que um esforçozinho Contando até com seus filhos Que você diz Que já São adultos Será que não? Não sei Eu não sei É alguém que está de fora Dando apenas um palpite Tá bom? Um beijo para você Nelson Soares É de Alcântara No Maranhão Explica aí Essa teoria Dos buracos negros Até acho uma teoria Confusa Só você Rapaz Você Só não Nelson Olha O que o Alking Quis dizer Com a sua teoria Do buraco negro Em verdade É como se fosse Um grande ralo Um grande ralo Que está Chupando Os universos Que hoje já não se fala Em um só universo Para dentro dele Porque Eles definem De diversas formas Não é? É como se fosse O O anverso Do verso Ou seja Como se fosse Quando uma camisa Está Pelo avesso É como se fosse O avesso Do que vemos Hoje aqui Nesse universo Agora O que está Por dentro Desse buraco Nego Ninguém tem certeza Absoluta Mas parece Que ele funciona Como um ralo Nego Está bom Carla Ramos De São Paulo Tem notícias Se Allan Kardec O codificador Da nutrida espírita Teve alguma reencarnação Após o desencarno Com esse nome Ô Carla Tem muita especulação Muita especulação Que ele já teria Reencarnado Na Suíça E no Brasil Mais de concreto Não Tudo Tudo Boa Eu penso assim Tudo Boa Tudo Disse Me disse Conversa de Cantinha Está certo Ivana Evangelista Da Cris Salvador Medrado Você já assistiu Ao filme A vida Após a vida Tudo aquilo É possível É sim Ivana Tudo é possível Agora tem Não é A liberdade Poética Do roteirista Mas É possível Sim Está bom Isabel Matos De Ponta Grossa No Paraná Tenho quatro irmãs Mas vivo Triste Porque minha mãe Me trata muito Diferente Das minhas irmãs Sou a segunda De cinco É possível Uma mãe Não amar Uma filha Ô Isabel Talvez não seja Esse o enfoque Que você precisa dar Você poderia dizer O seguinte Será que Fomos inimigas Do passado E hoje Estamos nessa situação Para nos harmonizarmos Pode ser por isso Isabel Certo E Pode uma mãe Não amar uma filha Eu vou ser honesto Com você Pode Mas não é usual Não é O que se vê Mas a gente sabe Dos processos De reajuste Agora Agora Deixe-me lhe dizer Uma coisa Isabel Não dê atenção A isto Claro que você Se ressente Mas será que você Não está sendo Muito exigente Será que não é A sua avaliação A sua leitura Que está Uma leitura Muito Muito rígida Não Será que não Será que por um processo De carência De carência Sua Aí você Interpreta Uma atitude De sua mãe Com você De uma forma Com suas irmãs De outra Pense nisso Também Pense Nessas duas Possibilidades De processos Reencarnatórios Inimigas Do passado E você Está Com uma Leitura Muito rígida Tá bom Vou endervá-lo Eu volto Só para chamar A nossa inserção É rapidinho Sai daí E se fosse possível Conquistar novamente Aqueles que se foram Juntos Nós podemos Invista neste canal Invista em um mundo melhor Conquistar Conquistar Um Descrito Em refugio Em refugio Da Quê Quê Legenda Adriana Zanotto